Fala galera, beleza? Aqui é o Cala do Vídeo e a gente vai comprar mais um vídeo pro canal Mostralade Brasil. Galerinha, hoje finalmente eu vou comprar o passe junto com vocês, tá? Sexta-feira começou a segunda temporada Dragaláctica, só que aí eu fui esperando, fui esperando, fui esperando e hoje eu decidi tá pegando o passe aí finalmente, né, no domingão. Então vamos lá tá comprando esse passe aqui junto com vocês e conferir as novidades, beleza? Antes de começar o vídeo, não esqueça do seu like aí, se inscreve no canal se você não for inscrito ainda e ative o sininho pra receber notificação de quando eu postar vídeo novo, tranquilo? Bom, sem mais delongas, bora começar o vídeozão de hoje. Bom galera, então bora lá, mano. O passe já está rolando aí, já faz um tempinho, né, já faz três dias mas hoje que eu escolhi tá comprando ele, tá? Por que, Luiz? Por que você vai comprar esse passe? Por causa dos talentos, e só por causa disso. Porque o Private, o Commander Morgan, que é o monstro principal do monstro pago do passe, é ruim, ele não é muito bom. O monstro do passe mais caro também é ruim, e obviamente eu não vou comprar o passe mais caro, que é quase 200 conto. E o Qualcourie, que é o do passe grátis, ele também não é muito bom. Então não é um passe que em monstros é bom, mas em talento, ele tem talentos muito interessantes, cara. Tem o talento grátis, que basicamente ressuscita um aliado, tá? Ressuscita um aliado não, desculpa, o pago que ressuscita um aliado. Já tô viajando aqui, ó. O pago ressuscita um aliado. E também causa muito dano, tá? Nos inimigos. E o grátis, ele congela, congela os alvos. E é interessante, são talentos interessantes aí. E o talento também, que tá na mazmorra das sagas do monstro, do passe pago, que a gente precisa dele pra fazer essa mazmorra e ganhar esse talento. Também é interessante, olha só. Dá uma armadura muito boa pro portador no início da rodada, e dá antecipação também pro portador no início da rodada. Então não é talento ruim, é talento legal, beleza? E aí você precisa do Commander Morgan pra fazer aqui. Mas enfim, eu vou tá pegando esse passe principalmente por causa disso, tá? Porque se for olhar só o monstro, não compensa muito, não. Acho que o passe da primeira temporada da Era Galáctica, em geral, tava bem melhor que o passe dessa segunda temporada da Era Galáctica, na minha opinião, tá bom? Mas eu tô pegando aqui pra criar conteúdo também pra vocês. Então bora lá, tá, galera? Só lembrando aí, antes de eu tá comprando, quem quiser ajudar aí, né? Tô gastando um dinheirão aqui pra criar conteúdo pra vocês. Então quem quiser ajudar, vira membro aí, meu parceiro que já ajuda demais. Inclusive, eu tô tentando organizar um torneio para os membros do canal e gravar as batalhas do torneio e postar aqui no canal. Então você que quer participar desse torneio, a gente pode pensar um pouquinho aí nesse torneio, rolar até premiação pro vencedor. Então você que quer participar desse torneio de Monster Legends, vou fazer pros membros, tá bom? E vou postar aqui no canal. Então vira membro, entra lá no grupo do WhatsApp dos membros, que aparece pra você quando você vira membro, nos benefícios aí o link. E nos vemos lá, beleza? E você que é membro e quer participar, é só me chamar lá no PV ou falar no grupo dos membros que a gente coloca seu nome na lista. Bom, vamos lá. Vamos comprar esse passe aqui, R$ 74,90. Let's go, come on. Já tem aqui meu saldo na Play Store adicionado. Vamos clicar em comprar. Tenho que colocar minha senha agora, né? Obviamente. Então vamos lá. Ok, processando. Acho que foi, hein? Acho que foi. Pagamento concluído. Belezura, passe comprado. Com sucesso, meu parceiro. Tá lá, tá lá, meu parceiro. Tá lá, olha lá. Coletar. É isso. É isso que o povo gosta? É isso. Vamos sair aqui, ó. Chegou bugar aqui, peraí. O bugou foi tudo aqui, enfim. Vamos deixar aqui os pontos subindo. É disso que o povo gosta, meu parceiro. É disso. Vou sair aqui e agora a gente volta e a gente consegue coletar tudo aqui, ó. Aceleração, célula, comida, joia, baú. Mais célula do bicho. Mais comida, mais célula. Coletor automático que eu já tô usando bastante nesse labirinto. Que eu tô focado nesse labirinto, tá, galera? E aí o espaço extra aí na chocadeira. Dobro de ouro, dobro de comida. Aí sim, mano. Deixa eu pegar essa proqueação aqui. Eu vou colocar pra repetir que eu tô tentando fazer o Phase Work Pro. Apesar de que eu já consigo ter ele, né? Mas eu tô tentando aqui mais pra ganhar as moedas de labirinto. Se eu conseguir fazer ele, tá ligado? Então nem é pra tentar fazer ele. É pra ganhar as moedas de labirinto que eu ganharia se eu fizesse ele. Caraca, ganhamos um tanto de moeda ali, velho. Vendo esses bichos aqui tudo. E aí eu vou colocar já o Commander Morgan aqui pra chocar. Já vou colocar também esse bicho aqui, ó. O C.A. Shellguard pra chocar também. Mítico que eu não tenho. Já vou deixar outro mítico fabricando aqui, mano. Deixa eu ver. Phase Work Pro. Tor Vax. Mermaze. Tá, vou colocar um Phase Work Pro aqui mesmo. Belezura, belezura. E é isso, meu parceiro. Evolução a mil. Tamo indo. Tamo indo bem, galera. Tamo indo bem nessa era galáctica. Tamo legal, tamo legal. Não tamo mal não, tá? Não tamo mal não. Vou pegar aqui mais recompensas. Bom, você quer me perguntar aí como é que eu tô no labirinto, galera? No momento que eu tô gravando esse vídeo, eu estou com 4.688 moedas. Se a gente for fazer os cálculos, quem não perdeu nenhuma coleta, deveria tá com 2.700, 3.700. Deveria tá nessa média mesmo, eu acho, velho. Falta aí duas coletas, né? Pra acabar o dia. Duas coletas dá 450. A pessoa tinha que tá com 3.700, mais 1.300. É, tem que finalizar aí o dia mais ou menos, né? Mais ou menos com as 5.100, 5.000 moedas. Quem fez todas as coletas, né? Quem fez todas as coletas certinho. Porque seria 1.350 vezes 3, né? Que daria 4.050, mais as 1.000 que veio em masmorra, né? Então 5.050 aí, quem fez todas as coletas, tem que terminar. Tem que tá amanhã, 8 horas da manhã, com 5.050 moedas. Quem fez tudo certinho, todas as coletas e pegou as 1.000 moedas no labirinto. Eu tô com 4.688, só que falta pra mim duas coletas ainda, né? Até as 8 horas da manhã. Então 4.688, você soma aí mais 450, que é a quantidade que você ganha em duas coletas. Então eu vou terminar aí, né? As 8 horas da manhã, eu vou tá com 5.138 moedas, tá? Então eu tô legal, tô top, tá? Eu tive que comprar aqui essas promoções aqui, ó. De 450 moedas por 3,90. Eu comprei duas vezes essa promoção. Eu vou comprar mais também, tá? Pra pegar mais moedas. E minha meta é pegar o K9, é... 110, 120, tá? Talvez até no 130, mas acho que 130 é mais difícil. Minha meta é pegar no 120, duas estrelas. E mais algumas células pra ficar mais perto de mandar pra 3 estrelas. O K911, tá? Já postei vídeo ontem falando sobre o labirinto. Dicas, descontos, quando vai vir desconto, preços. É... é... tudo mais. Tá tudo no vídeo de ontem, se você não assistiu. Ante ontem também teve review, antes de ante ontem. Então vê aí os vídeos que eu fui postando, tá bom? Vê todos os vídeos aí que eu fui postando, se você perdeu algum. Belezura, galera? Deixa eu pegar essa runa nova aqui, né? Que tá bobeando. E já vamos tentar subir essa runa, meu parceiro. Aqui é VaptVupt. A gente pega a runa, ó. E já joga ela de novo. Se der... se der um dia... Deu um dia. Subiu pra nível 10. Beleza, mano. É isso que o povo gosta. Eu tô assistindo o vídeo do Monster Wish também, galera. Pra tentar pegar 100 células aqui já do mítico do passe grátis, tá? Olha só, eu tô aqui no momento com 84 células do bicho do passe grátis. Faltam 16, mano, pra eu ter o bicho. Eu tô assistindo aqui o vídeo do Monster Wish pra tentar conseguir logo essas células desse bicho. Pra eu já fabricar, fazer a review dele pra vocês, né? Eu tenho que fazer a review de vários míticos, na verdade, né? Porque eu prometi aí no início da temporada, no início da era galáctica, que eu ia fazer a review de todos os míticos galácticos. E eu vou cumprir, meu parceiro. Eu vou cumprir. Porque eu sou um homem de palavras, galera. Igual eu falei que eu vou fazer a... É... Vou fazer o cosplay desse bicho aqui, né? Que o povo tá falando que parece eu. Eu vou fazer o cosplay. Já tô me preparando pra fazer o cosplay. Vou postar aí no canal. Então, falta eu fazer a review da Lumona, que veio lá na primeira temporada. Falta eu fazer a review do Glam Hield, que também veio na primeira temporada. Vou fazer. Falta do Shaolin também, que também veio na primeira temporada. Eu vou fazer também. Eu não me esqueci deles, tá? E agora é da segunda temporada, né? Da segunda temporada falta todos, né? Falta o Phase Work Pro, falta o Commander Morgan, falta o Clay Corey, falta o Gafugo, falta o Brother Kiberius, falta o K911 e falta o Kenecron. É, o Kenecron, no caso, não tem como fazer ainda, né? Mas, enfim, eu vou fazer a review desses bichos tudo e eu vou postando aí durante essa semana, que vai começar, né? Então, já fica ligado no canal, que essa semana vai ser toda de review, praticamente, meu parceiro. E sobre a live que eu ia fazer, né? Quinta-feira, que já passou, né? Eu ia fazer quinta-feira live fazendo a Taelish dos Míticos Galácticos dessa primeira temporada que acabou. Do melhor pro pior, na minha opinião. Eu não fiz, né? Porque eu lutava com o Labirintite, tá, galera? Eu ainda tô melhorando. Então, quando eu melhorar, eu faço essa live aí pra vocês. Pode ficar tranquilo que eu vou fazer essa Taelish, tá bom? E também tenho que fazer a Taelish dos Míticos Silvestres. De todos os Míticos Silvestres. Mas, quando eu melhorar dessa Labirintite aí, eu vou chamar a Stalagmint pra tá fazendo comigo essa Taelish aí. Lendária, meu parceiro. E é isso, galera. O vídeo foi esse, então. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça do seu like. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. E nos vemos no próximo vídeo do canal. Valeu, falou, fui!